Salve nação cibernética, Angico aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um agradecimento E mano, esse agradecimento é muito top véi Agradecer todo mundo aí que deixou seu like, que se inscreveu no canal Que já tá ativando o sininho das notificações, mano Só tem uma coisa a dizer véi Obrigado a todo mundo pela confiança, pela audiência Pelo carinho que vocês tão me dando Velho, chegamos a marca de 2 mil inscritos Pra quem tá começando, ou pra quem já tem 4 anos de canal, velho Não é fácil, você tem que ralar muito, velho Olha, apareceu até um barulho de inscrição aqui, mano Não sei nem quem foi que se inscreveu Não sei quem se inscreveu Isso aí, velho, é pra dizer que a gente chegou a 2 caras de inscritos, mano Obrigado mesmo a todo mundo Deixa seu like, que se inscreveu no canal Que tá ativando as notificações É isso aí, velho E vamos pra frente, vamos pra frente Valeu, um abraço E foi, valeu, até mais E foi, valeu, até mais E foi, valeu, até mais E foi, valeu, até mais